Fala pessoal, bem-vindo ao canal Carvalho Relógios E no vídeo de hoje eu quero deixar mais uma opção top de relógio de skimmy Pra você que curte o modelo skimmy, principalmente todo em aço Hoje eu vou apresentar aqui o modelo skimmy 1146 Que é esse modelinho aqui, a caixa dele é em aço A pulseira dele é todo em aço também É um relógio meio grande, então você tem que ter um pulso médio pra grande Pra poder ter esse relógio, ele não dá certo em pulso fino, pulso pequeno O tamanho dele é igual ou um pouco maior que o skimmy 115B Beleza? Eu vou deixar o link aqui embaixo que a gente vai ter interesse O link dessa loja que é bem avaliada, várias vendas O preço dele tá R$ 75,13 Lembra que esse preço pode variar com o tempo Você pode comprar um e usar o frete grátis Porque compra acima de R$ 59 e ganha o cupom de frete grátis Então aqui no caso, nessa opção que você tem, você consegue Aqui no momento só tem a cor prata Mas tem vez que tem o black também Mas você vê que tá em falta aqui, agora o black Então no momento tá em falta No momento só tem o modelinho prata Aqui embaixo, se você entrar no link Tem algumas informações do produto aqui Você vai ver que ele é 30TM Ou melhor, 30 metros 3TM, né? Então prova d'água somente pra chuva, né? Aqui tem alguma descrição dele de tamanho, né? Avaliações ali embaixo também Você vê que a avaliação dele tá 4.9, tá bem avaliado, né? Aqui tem mais algumas fotos do produto também, né? Caso queira dar uma olhadinha em mais algumas fotos, tá? Olha só Então tem várias informações Ele tem só nessas duas cores, né? Mas no momento tá em falta o preto Só o... O prata, tá? Mas é uma opção pra quem curte relógio Todo em aço, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Mas eu acho que é aço inoxidável Geralmente a skim faz aço inoxidável, tá? Nesse vereador não tá falando nada aqui Mas geralmente é, tá? Até porque esse modelo é prova d'água somente pra chuva Então não é recomendado entrar em piscina Entrar em mar Mar nem pensar Relógio de aço, né? Porque dá problema Aqui diz que é liga de zinco, né? Vidro É, eu não tenho certeza se é de aço, tá? Se é aço inoxidável Ou é algum outro material Isso eu não achei aqui nesse vereador pra vocês, tá? Mas o relógio é bem avaliado Então provavelmente não vai ter aquele risco de ferrugens, né? Com o tempo, assim, rápido Como acontece com muitos relógios, né? Geralmente vem aqui, ó Aço inoxidável, tá? Então essa informação eu vou ficar devendo pra vocês Que eu não tenho certeza Mas esse modelinho aqui é um modelinho top Eu confesso que eu não trouxe dele ainda Pra quem me conhece, tá no outro canal Eu trabalho com revendas, né? Mas esse modelo eu não trouxe ainda Até eu devia pra trazer um modelo desse Tá até salvo aqueles favoritos aqui, ó Pra trazer, a gente conhecer junto Eu ensinar algumas configurações dele, né? Eu quero até ver se eu Logo que entrar um dinheiro eu compro um dele, tá? Pra trazer, pra mostrar aqui Pra gente poder fazer as configurações Fazer uma análise com o relógio nas mãos, né? Tem muitos modelos que eu quero trazer ainda Eu tô salvando aqui nos favoritos aqui, ó E conforme vai entrando dinheiro Eu vou trazendo pra nós conhecer aqui no canal, beleza? Mas fica aqui pra vocês Mais uma opção de relógio de skim aí Pra você que curte, você que coleciona relógio Você que gosta de relógio, né? Então, mais uma opção top aí De relógio tudo em ácido Da marca Skimming, beleza? Então fica a dica Um grande abraço Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários O link da loja vai ficar aqui na descrição Até o próximo vídeo, valeu!